Música Antes da sessão plenária desta segunda-feira, 25 de novembro, o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Adhemar Traiano, falou da composição da comissão especial que vai analisar a PEC da Previdência. Vamos ouvi-lo. Hoje pela manhã nós fizemos o sorteio da última vaga de quem vai participar da comissão especial para a aprovação da PEC. O partido indicado é o PSC, que era a última vaga que ainda havia necessidade de ser indicada. Os demais partidos são aqueles que já têm um número de cinco membros acima que vão ocupar as demais vagas. E a partir de agora nós vamos, enfim, no dia de hoje, anunciar oficialmente que a PEC foi publicada e que abre-se o prazo para que os líderes partidários indiquem os membros. Uma vez sendo indicados os membros, 48 horas após, escolhe-se o presidente e o relator. Esse prazo também pode ser antecipado dependendo do entendimento entre os senhores deputados da comissão. Tem expectativa de que se vote antes do recesso. É possível que os prazos de intervalo entre votações também sejam diminuídos ou não existam? Regimentalmente é possível, como é uma PEC que veio em regime de urgência e há a possibilidade de, na excepcionalidade, nós abrirmos prazos do interstício. Isso o regimento nos dá esta condição. Por isso eu acredito que nós possamos votar esta PEC. O prazo final é 17 de dezembro. Mas se o processo legislativo transcorrer com toda a normalidade, quem sabe possamos votar ainda antes do que esse prazo. Mas nós temos um limite que é 17 de dezembro. Este tema é um tema recorrente no Brasil hoje. Nós precisamos dar a seguridade futura para os servidores públicos através de um regime de previdência que dê a segurança absoluta de poderem, com o tempo, terem aí a condição de receber os seus vencimentos. Esta reforma, ela dá esta garantia. Como há uma reforma da previdência aprovada pelo governo federal, nós estamos acompanhando na integralidade, praticamente é o mesmo que se aplicou no governo federal. Legenda Adriana Zanotto